E hoje, terça-feira, é dia de você tirar dúvidas sobre direitos de consumidores e de fornecedores com o Dori Bucô. Dori está aqui junto com a gente mais uma vez. Obrigado, Dori, pela companhia. Boa noite. Obrigado, eu que agradeço. Estou feliz com o meu microfone de lapela aqui. Hoje você está com a lapela. Posso ficar falando com as mãos livres. Agora, Dori Bucô, para a gente começar aqui, nesta semana entrou em vigor uma norma autorizada, uma lei que autoriza uma prática sobre a qual a gente já falou várias vezes aqui, que até então era proibida, mas você tinha uma opinião que é a favor, né? Dessa mudança que o governo autoriza agora, de que o comerciante pratique preços diferentes para o consumidor, dependendo de como é a forma de pagamento. Verdade. Nós comentamos. Semana passada o Hélio fez essa pergunta, antes de sair essa edição da lei, que foi ontem, uma medida provisória, né? No dia 26. E que se permite preços diferenciados. Resumindo, o que é isso? Até então, até domingo, só poderia você, ao pagar no preço à vista, o mesmo valor, cheque, cartão de crédito, cartão de débito, ou em dinheiro. Então, tudo era a mesma coisa, não poderia haver diferenciação. Era chamada, exigido ao consumidor, vantagem manifestamente, excessivo, artigo 39. Agora, com essa edição, que eu acredito que ainda vai haver, Hélio, vai haver reclamações, os PROCONS, o INDEX, o Instituto de Defesa do Consumidor, já estão criando situações sobre isso daí, desde que o consumidor não seja prejudicado. Então, exemplo, vai pagar o preço à vista, vai pagar em dinheiro, vamos dizer que seja 50 reais. Vou pagar em cartão de crédito, já se joga o valor do que é? O percentual, né? O percentual cobrado pelo aluguel da máquina, né? A operação financeira já vai colocando esses valores embutidos. Então, precisa saber o que esse pessoal vai fazer para não fazer nenhuma lambança. Se fizer lambança, você vê que esse negócio não vai dar certo. Aí vai estragar. Vai voltar a estaca zero, vai ser uma injustiça com o consumidor. Agora, uma coisa que já era praticada, Dori, e aí eu não sei se antes da medida provisória isso era legal ou não, os estabelecimentos que possuem cartão próprio também davam algum tipo de desconto para o consumidor que tinha, que tem o cartão da loja. Isso era uma prática legal, apesar... Era legal, era legal desde que fosse tudo bem explicado para o consumidor antes dele assinar. Porque, na verdade, as pessoas, e isso para o pessoal de casa, cuidado com essas ofertas, essas propagandas, você está andando... Eu falei para você que eu fui para a Goiânia, eu estava no aeroporto, veio um cidadão me abordar dizendo se eu queria ganhar uma revista. Eu falei, vou ganhar uma revista. Ah, claro. Falei, peguei a revista, saí. Fui embora do aeroporto, o cara pulou o balcão. Foi. O cara foi atrás de mim. O que é isso? Volta aqui, volta aqui. Falei, mas você falou que era para ganhar? Sim, claro, mas você precisa só preencher esses dados, porque na hora de depois... Quando você vai ler os dados que você vai preencher, lá na frente, no finalzinho, você está aceitando uma situação de futura e eventual assinatura. Então, esses golpes de não se explicar para o consumidor toda a questão, a parte boa eu falo, e eu escondo a parte ruim, a multa, o cancelamento, a fidelização, o prazo de ficar um ano com tudo isso, ninguém conta isso daí, porque senão não vende. Sim. Então, eu quero que seja transparente. Muito bem. E aqui dentro do estúdio hoje, Doribucô, tirando dúvidas sobre direitos de consumidores e de fornecedores. Doribucô, chega uma pergunta para a gente aqui, da Bahia, Feira de Santana, é o Murilo Leres que está acompanhando a gente, fala o seguinte, Doribucô, aqui em Feira de Santana, o combustível, a gasolina, dentro da cidade, custa R$ 3,90 o litro. Na BR, R$ 3,49. É o preço médio nos postos. Essa diferença não é abusiva não, Doribucô, para quem vive dentro da cidade? É abusiva, mas os preços são liberados, então eles são colocados de uma maneira que seja feita uma chamada concorrência, desde que seja salutar, que não pode ter um cartel. Todo mundo pratica o mesmo preço no posto de gasolina, que não dá a opção da pessoa fazer uma pesquisa, uma análise, ou estacionamento também. Então, isso aí seria cartelização. Mas eu acho uma sacanagem para os moradores da cidade, Feira de Santana, né, ter um valor desse, o cidadão tem que se deslocar para sair para uma BR, para uma estrada, né, para poder se abastecer e voltar. Eu acho que deveria haver uma força entre as chamadas associações e postos de gasolina, não sei se existe dentro de um sindicato, dentro da associação comercial, um setorial disso. Quando existe, a população se revolta, conclama e solicita até uma opinião. Ou o Ministério Público também fazer um trabalho de conscientização, para poder melhorar, para as pessoas não terem que se deslocarem tanto. Melhorar a vida, a qualidade de vida, né? Claro. Olha, Dori, só para constar, Adriana Cruz, do Ceará, mandou para cá um recado, só para dizer, eu já caí nessa história que o Dori contou aí e passei um ano com a assinatura de uma revista, tá? A história que você contou no começo. É, é verdade, coitado. Não é difícil alguém acreditar porque você se entusiasma. E foi bom, Adriana, dar uma pausa porque se você não fala aquela notícia do avião do presidente com aqueles itens de luxo, eu já ia começar a ficar bravo aqui porque com tanta inflação, desemprego, gente passando necessidade, ontem assistiu uma matéria no Rio, as pessoas não têm dinheiro, funcionário, não têm salário. Aí o homem pede isso daí... Se arrependeu depois da repercussão negativa. Mas e quem não divulga? Se não tivesse divulgação, não teria. O Paulo Henrique de Parauapebas, no Pará, disse que fez a compra de um automóvel faz um mês e meio, Dori, e muita coisa começou a dar de errado no carro. As rodas não prestam, a pintura não é original, por isso arranha com facilidade. O que eu posso fazer? Dá para fazer a devolução ainda? Ele comprou numa loja. É isso que eu ia perguntar. É Paulo? Paulo. Paulo, se você comprou numa loja, você é consumidor. Isso existe chamado vício oculto. Você vai descobrindo uma série de situações. Se você comprou dentro de 90 dias, não sei se foi, mas se foi até 90 dias, já está dentro do prazo de você reclamar sobre vícios aparentes. Sobre vícios aparentes é 90 dias. Mas, se passou os 90 dias e começam a aparecer situações outras que você até então desconhecia, é o vício oculto. A partir daí você começa a contar o prazo de 90 dias. Faça uma visita numa mecânica, numa funilaria, num despachante, faça uma análise, um check-up desse carro para saber tudo o que existe. Se tudo isso daí for constatado, é um veículo chamado impróprio, sem condições de rodar e aí então você comprou um produto impróprio, você pode desfazer o negócio solicitando a devolução do dinheiro. Até pode colocar em risco a sua saúde e a sua segurança. E se ele não pagou à vista? Ele fez uma prestação? Não faz mal. Ele dá um basta, vamos fazer uma renegociação, vamos trocar o veículo, vamos verificar um outro veículo. Mas sempre, Paulo, que você for comprar um veículo e todo mundo que estiver nos assistindo, por favor, leve um mecânico ou leve até o mecânico, vá com o despachante ou leve até o despachante, documentação, porque isso é muito importante para você saber. Nunca dê uma volta à noite, em dia de chuva, verifique isso daí no dia a dia, na prática e coloque aí a sua fé, porque sem os especialistas, Elion, você vai comprar um carro que está bonitinho, está encerado. É fácil ser passado para trás. É muito fácil. E hoje, Dori Bucu tira dúvidas sobre direitos dos consumidores. Dori. Oi. Várias perguntas chegando aqui, olha só, a Ana de Brasília. Dori, é certo se a fatura de uma conta não chega antes do vencimento? Eu vou ter que pagar multa e juros por atraso num caso como esse, Dori? Bom, é obrigação da empresa mandar com pelo menos cinco dias de antecedência no endereço que foi adequadamente combinado. Agora, também é dever do consumidor, sabedor, que já deve essa questão, tem essa dívida junto àquela empresa, se posicionar e quando estiver perto, não receber, entrar em contato com a empresa. Olha, atenção, até agora não recebi o boleto. Aí, eles podem, hoje em dia, com a facilidade que tem, né, de um e-mail, né, de uma situação de impressão, eles mandam para você, ou por SEDEX, ou por e-mail, eles mandam uma segunda via para você no endereço que você desejar. Porque não é, porque não chegou que você vai poder não pagar. Então, é bom que fique bem claro. Você tem uma dívida, então você preze pelo pagamento da dívida. Ah, mas não chegou o boleto, eu não vou pagar. Não, não, não. Aí você fica de certo, passa para errado. Ok. A Dayana de Rondônia diz que acabou de assinar um contrato de internet fixa com a operadora. E ela pergunta, se eu me mudar e a operadora não puder fazer a instalação de internet, não tiver cobertura para o novo endereço, mesmo assim, Dori, serei obrigada a pagar multa pela quebra de contrato? Aí, é uma situação de algo que era inesperado. Primeiro, porque você talvez não soubesse que iria acontecer. Isso, nem a empresa também teria essa previsão. Se esse fato vier a ocorrer, chama-se fatores supervenientes. O que é isso? Fatores que vêm a ocorrer depois que você assina um documento. Então, você não sabia. Comprei um carro com cotação de dólar e daqui a pouco a prestação em dólar, o dólar foi nas alturas. Eu não vou saber isso. Então, cuidado. Se for algo que você possa realmente trabalhar essa questão, é direito seu solicitar a chamada cancelamento da sua assinatura, desde que haja uma multa no máximo de 10% sobre o que é feito, não do total, talvez até só do restante. Isso é um decreto 22.626 de 1933. 22.626 de 1933. Mas se você não deu causa e foi surpreendida, você tem total direito de tentar fazer uma chamada, uma ruptura, um rompimento do contrato por uma fé, porque ela não queria que acontecesse. Não sabia, né? Poderia acontecer. O Sérgio Barbosa, de Rio Claro, São Paulo, Dori, disse que comprou um produto, o produto apresentou defeito e ele vai mandar para a assistência. Só que não tem assistência onde ele mora, então ele vai ter que mandar para uma outra cidade pelo correio. A pergunta dele é, quem que paga esse frete? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já tem uma decisão. STJ. Como é o nome do rapaz? É, Sérgio. Sérgio, entra lá, Superior Tribunal de Justiça, assistência técnica no município. É uma decisão dizendo o seguinte, resumindo, tá? Tendo assistência técnica no seu município, o aparelho deve ser entregue na assistência técnica do município. Não, não tem assistência técnica. Entrega para o fornecedor onde você adquiriu que ele deve fazer essa chamada transferência, esse deslocamento. Não tem essa previsão da obrigação, a não ser que exista algum contrato, algum manual de instrução no certificado de garantia, algum hígado que previamente, você já foi avisado que todas as despesas em casa, tal, tal, tal. Só que essa decisão é recente, então talvez seja surpresa para muitas pessoas. Então, você não é obrigado a pagar, você é obrigado a entregar para o fornecedor ou para a assistência. Nesse caso, vai na loja. Se ele não quiser receber, não vou pagar, coisa e tal, aí procura um PROCON da cidade e tem a decisão do superior para dizer o que deve ser procedimento. Ok. E antes de a gente encerrar o jornal de hoje, tem mais participação por aqui, mandando perguntas para o Dori Bocô. Que mensagem bonita dessa menina aí. É bonito demais, né? Nossa, parabéns, você é bem positivo. O nosso jornal. E Dori. Senhor. O Bruno, ele é de Janaúba, em Minas Gerais. Ele diz o seguinte, que um cliente comprou dele um produto que apresentou defeito 20 dias depois da compra, aí foi encaminhado para assistência técnica e foi consertado. 15 dias depois, o problema, um outro problema apareceu no mesmo produto. Outro. O que você disse que é o vício recorrente, né? Ah, mas esse aqui é um fornecedor, o Bruno. Só que o Bruno diz o seguinte, o cliente, nessa segunda vez, foi lá e postou nas redes sociais um vídeo denegrindo a imagem da loja do Bruno e não do fabricante. A responsabilidade é do fabricante, não da loja. É verdade. Ele pergunta, Dori, como é que eu posso buscar uma reparação da imagem para a minha loja que foi denegrida, afetada pelo cliente? Se o Bruno tiver os vídeos, se ele gravou, se ele tiver as provas, porque o cidadão consumidor, ele tem direito de reclamar, mas não de esculhambar, não de denegrir, não de afetar com palavras de baixo calão a empresa que, na verdade, ela somente é o fornecedor. Ele está fornecendo aquele produto que alguém fabricou. Então, se o produto é ruim, é um mero passante que está sendo feito pelo comerciante. ele pode processar solicitando. Primeiro que retire, segundo que, se for o caso, uma edição de um pedido de desculpa. Se assim não for feito, porque também é o tipo do negócio, quem que leu a primeira notícia, será que vai milhares de vídeos, será que milhares de vídeos mesmo vão ver depois? Então, você tem total direito de solicitar essa chamada retratação. Se não foi atendido, você perde, então, a reparação dos danos morais que você está sofrendo. Isso vai num juizado especial cível, mas você tem que ter as provas dos vídeos postados, dos prints, das mensagens, eu não sei que instrumento que foi feito. Para comprovar. Para comprovar. Moacir Taveira de Brasília disse que comprou um produto em um site que é conhecido, Dori, mas o produto que chegou era falso, falsificado. O que eu posso fazer? Não interessa. Se o site é conhecido, melhor para você encontrá-lo. Mas ele tem a obrigação de fornecer aquilo que ele promete. É o artigo 35, 35 do código. Se veio errado, você tem total direito de ou solicitar o que você comprou, chamado cumprimento forçado da obrigação, ou você pede o seu dinheiro de volta, independente também de uma reparação. Então, se porventura ele precisava desse produto para algum trabalho, algum serviço, alguma apresentação. Mas pode cancelar o contrato e me devolve o que eu paguei corrigido. Sim. Olha, Dori, muitas dúvidas chegam aqui nesse mesmo sentido aqui. Para você responder para a gente rapidamente, para o Rodrigo Ribas. Ele quer saber se a devolução de mercadorias é algo que a loja tem que fazer, quer dizer, a loja é obrigada a receber devolução ou não? A empresa pode optar se recebe ou não, se a pessoa pode receber o dinheiro de volta. Como é que funciona esse sistema de devoluções? Resumindo, se tiver defeito, se tiver defeito, comprou, tem defeito, é obrigado ou a trocar ou a devolver o dinheiro, ou então a pessoa não tem o que você comprou, escolhe. Mas quem decide é o consumidor. Se houver defeito na compra. Não tendo defeito, aí existe a conversação, porque se ele cometeu o chamado ato jurídico perfeito, praticou esse ato jurídico perfeito, não fez nada errado, a pessoa do consumidor foi lá, escolheu, quero aquele armário e depois eu me arrependo, porque talvez a família já comprou um outro armário, aí depende. Hoje aconteceu isso, compraram um móvel, chegou lá, o móvel não cabia no quarto, queria devolver o móvel e pegar o dinheiro de volta, mas a pessoa é que escolheu. A loja, num caso como esse, não tem obrigação. Pode dar um crédito, fazer um agrado, ter alguma negociação, uma conciliação, mas para chamar fidelização, mas não existe obrigação. Não é obrigação, tá certo.